A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já colaboro com o museu há bastante anos. Já há dez anos, ou até mais. Eu gosto que é uma tradição que se vai mantendo aqui, e nós a fabricar o linho e assim é uma tradição que mantém-nos de gosto de colaborar com isso, que é para Peibolo e para Ipala. Este museu foi inaugurado em 2014 e neste momento já tivemos milhares de visitantes, pessoas que não conheciam limões e que entretanto vieram atraídas por este museu e ficaram a conhecer este trabalho artesanal do linho. Crianças também, que temos trazido das escolas para dinamizar aqui algum trabalho mais pedagógico em torno desta atividade artesanal e com isso temos feito uma promoção mais alargada daquilo que é o linho de limões. Tinha 8 anos quando comecei a trabalhar o linho, estava aqui numa senhora que ainda é viva, tem 94 anos. Foi a que me ensinou. Eu não tinha, quer dizer, fiquei sem mãe muito pequenina, tinha 6 anos. Depois ela trouxe-me para a casa dela, foi onde eu aprendi as coisas todas do linho, foi com ela, ela ainda é viva. E o diário, foi tudo, foi tudo com ela. E comecei a 8 anos a carrar as gabelas do linho para riparmos no ripo e estavam os homens e as outras mulheres, com mais idade, a trabalhar. E nós éramos pequenas, mas já íamos carrando as gabelas para o pé delas. E continuo, foi uma coisa que me ficou cá comigo, continuo com o linho na mesma. A gente faz o trabalho todo porque a gente ainda semeia campos, não é muito grande, mas um bocadinho de linho. A gente é desde o semear até aqui para o Potear, fazemos tudo. Fazemos as etapas todas, que são muito trabalhosas, mas a gente faz as todas. A gente semeia o linho em abril, volta de junho, meia-dos de junho assim, está pronto para arrancar. Depois vem a flor, a flor é azul, é muito bonita. Quando está tudo em flor, o linho é muito lindo. E vem se arranca-se. Depois temos um ripo, que é o que está ali embaixo de ferro, para ripar, para tirar a linhaça para um lado e o linho para o outro. Depois pusemos os remolhos, porque é massaduras, pusemos todos os remolhos, um de um lado e outro para o outro. Fizemos os remolhos e levemos-o ao poço. Está lá nove dias no poço. Está lá a curtir no poço. Depois, ao fim dos nove dias, a gente vai lá, bate-o numa pedra bem batida. E massamos-o aqui com a massa, aqui. Tira-o. Tem de ir num campo, está lá outros nove dias, tem que apanhar. Nove orvalhos para ficar bom. Ao fim dos nove orvalhos, que a gente conta, vai lá e traz-o para casa. Depois, quando pudemos, massamos-o. Depois espadamos-o. Após espadar, para fazer uma espadulada. Primeiro, antigamente, fazíamos espaduladas grandes com muita gente. Agora é cada um para cima. Depois a gente faz isto. Isto é que é o espadulado. Depois aproveitamos isto, que a gente do linho aproveita tudo. Não botemos nada ao chão. E depois aqui fica... Tiremos os tomentos daqui e depois daqui. Aqui é a estopa, que já não é tomentos. Os tomentos saem a colar. Aqui já sai a estopa. Esta estopa já pode-se a mais fininha. Que há quem é assim tão fininha que parece o linho. E depois o linho fica aqui. O próprio linho mais fininho, mais fininho. É o que fica aqui. E depois a gente faz este gesto, como está aqui este. Fica assim fininho. E este, então, depois o linho é que se pode fiar muito, muito fininho. A saliva tem uma coisa boa para o linho, porque se a gente puser uma malga de água, que a gente não tenha salida, que põe uma malga de água para a gente, que molhe lá os dedos, o linho fica muito moiro. Não fica branquinho. A água, aqui na roca, põe o linho moiro. O próprio fujo vem aqui, a maunça, isto chama-se maunça. Vem aqui à roca e tem que ser com o próprio, porque não temos fio, tem que ser com o próprio fujo. Mas depois que a gente tiver aqui um bocadinho de maçaroca, que isto chama-se maçaroca, quem tiver um bocadinho de maçaroca, depois pode deixar sempre um bocadinho de fio no fujo. Já não precisa de estar a fazer aqui com a maunça do fujo aqui em cima. Depois já vai mais, já é melhor. Agora, depois a maçaroca vai entrar aqui, para este sarim. Fazer as meadas para depois cozer um jorna-plá no cortiço. E depois as meadas, a gente tira-as, faz a meada e mete-a aqui no cortiço, isto chama-se barreleiro. Isto é o barreleiro. Quer dizer, as meadas estão aqui por baixo do cortiço, todas as santas. Depois pusemos o barreleiro por cima, depois botemos-lhe a cinza. Depois estamos três dias a botar-lhe algo a absorver para dentro delas. Ao fim dos três dias tiremos-as e botemos-as a cora. Mas não vão ficar brancas só com aquela vez. Depois a gente vai, faz as barreiras que for precisas. Depende das pessoas, se quiser deixar mais branco ou não deixar. Depois é ao gosto da pessoa. De aqui, passa para aqui. Isto é de uma aveira. Isto é para a gente levar as meadas. Nós temos que urdir uma teia para lá ali. Utilizámos ali a urdideira e urdimos com doze novelos e urdimos a teia. Nós vamos fazendo estes, estes são os ramos da teia. E depois vamos potear e iremos-as aqui. Fazemos uma trança assim com os braços. E uma trança grande. E depois o vamos potear e depois podemos-a botar. Depois pomos-a ali, que são três pessoas para pôr a funcionar. E depois pusemos fio por fio aqui nestes, que a gente chama liços. A gente introduz aqui os fios e depois começamos a tecer. Pusemos desde os pequeninos de tabuleiro, que são os mais pequeninos. Até os naprons, as toalhas de mesa, colchas, todos os trabalhos a gente faz aqui. Este aqui é um napron, é todo em linho caseiro, rifado também em linho. Este aqui é um paninho de tabuleiro, mas é rifado em algodão. E para fazer os desenhos, a gente mete o desenho por baixo, depois contornamos, puxamos o algodão a contornar o desenho. Este aqui também é um napron, só que é rifado em linho industrial. Este aqui é uma toalha, que antigamente, quando era para fazer assim, os trabalhos na agricultura levavam, e punham aqui as merendas, é uma toalhinha que se chamavam dos cestos, não é? Este museu nasceu da vontade da própria comunidade local. Para quem o linho é uma tradição ancestral, que vem já desde os avós, dos avós, dos avós. E os próprios desenhos que estão na base dos linhos de limões, vêm já de gerações anteriores. Portanto, é uma tradição a que a comunidade local se está muito aditulada. Aqui, em Limões, não se produziu linho apenas para uso em casa, mas também para venda para fora. Portanto, era o local onde se vinham abastecer as casas novas da região e os próprios mosteiros. Porque o linho aqui atingiu níveis de qualidade muito superiores àquilo que era usual em outros sítios. E foi isso, então, que motivou também que toda esta tradição em torno do linho e da produção artesanal do linho se mantivesse até hoje. A criação deste museu permite preservar essa tradição e criar também condições para a própria comunidade se sentir envolvida num projeto de promoção desse trabalho que elas hoje mantêm. Por isso mesmo é que este museu, além de ser um museu municipal, é também um espaço onde funciona a própria cooperativa de artesanato de Limões. Temos as nossas clientes, elas vêm, fazem as encomendas, a gente produz e depois telefonámos a dizer que já estava para tal dia e elas vêm buscar. Aqui as pessoas vêm visitar e compram. O Eco-Museu é a estrutura do município que gera todos estes museus que estão a ser desenvolvidos no Conselho de Ribeira de Pena, todos eles muito ligados àquilo que é a tradição e a memória local.